Professora, eu queria saber se eu podia tirar uma dúvida agora. Espera só mais um pouquinho de gente chegar, porque pode ser de mais pessoas também a dúvida. Ok. Tá? Só mais um minutinho. Oi, Rafa. Tudo bem? Mais um pouquinho, daí a gente já começa a tirar as dúvidas, senão a gente fica enrolado muito tempo. A professora parece que recém acordou. É que eu lavei o cabelo e eu não escovei ele. E tô sem óculos hoje. Aí a cara fica bem diferente. É mesmo. Eu fico com o olho mais fechadinho, parece. E aí, o que é que estão fazendo de bom, além de estudar? Eu fico jogando videogame que o meu prêmio me impressou que é muito top. Caminhão. Acho que é a frase que mais acontece nos meus vídeos. Caminhão. Já quer começar, Matheus? A gente já tá no horário de começar a aula, daí. Eu posso tirar minha dúvida? Pode, já pode começar perguntando. É sobre qual disciplina? Matemática, na parte de 50. Será que vai ter só esse número de pessoas? Oi? Será que vai ter só esse número de pessoas? Não, não vai entrando mais gente daqui a pouquinho. Ah, tá. Tá bom, então. E qual é a sua dúvida, Matheus? A parte da 50. Na atividade 1. Na D. Ah, tô com uma dúvida. Como é que eu vou fazer o negócio do dado, se eu tenho dados? E qual da... E que forma que dá pra fazer? A minha mãe falou que no vídeo eu explicava como não dava pra fazer do outro jeito, mas só que eu não entendi. Só um pouquinho mais rápido. Tá, sobre a mesa, é da número 1? É, página 50, matemática, questão 1. Tá, deixa só eu liberar a entrada aqui pra mais alguém. Então, vamos... Desde o princípio da questão. Sobre a mesa, o professor vai lançar 10 vezes um dado com o formato representado ao lado. E qual é a forma desse dado? Ele tem a forma de uma pirâmide triangular. Beleza? Então, ele tem quatro faces. Seria no caso da B. Pronto, eu vou dizer até da questão 1 da parte da 50. Tá, é a mesma agora que é bem ela que eu vou. Faça uma previsão do número que pode estar na face do dado que ficará voltada pra baixo, encostado na mesa e anote na linha seguida. Então, quais os números que podem cair virado pra baixo? Se você pegar esse dado ali... Um, dois, três, quatro. Exatamente, porque ele só tem quatro faces. Se ele tem quatro faces, cada uma com um número de 1 a 4, então pode cair um, um, dois, três ou quatro. Ok? Ok. Tá, e a 4. Anote no quadro a seguir o número que sair na face voltada pra baixo de cada lançamento do dado. é que daí vocês teriam que jogar esse dado e vocês tinham no material de apoio da realidade passada, vocês fizeram uma pirâmide de base triangular, não fizeram? Sim. Então, o que vocês vão fazer? vocês podem colocar os números nele e jogar, e daí preencher essa... Ah. Ok? E daí, vocês, pra responder a E, como na C, vocês tinham que escolher um número, aí vocês podem escolher o número de 1 a 4, e daí vocês vão anotar ali quantas... quantas vezes caiu o número que vocês escolheram. Caramba! Era isso, Matheus? Isso, obrigado. De nada. E aí, mais o que é? Qual matéria que você tá falando? Não entendi essa parte. Oi? Só um pouquinho, Rafa, só um pouquinho. Ô, prof, a Vitória conseguiu entrar agora, que matéria que você tá falando? De matemática. Matemática? Isso. Legal, obrigado. De nada. Ok. Ô, prof, eu não entendi a... A D é de quantas vezes você falou? A D? A D dá 1, Rafa? Uhum. Então, a prof perguntou agora pra você, se você fez a pirâmide com base triangular, que tinha no material de apoio, certo? Sim. Daí você fez e eu tinha pedido pra guardar, né? Sim. Tá. Aí agora você vai poder colocar os números de 1 a 4, ou seja, 1 em cada lado, em cada face da pirâmide, jogar ele pra poder preencher a D. Tá. Tá? Tá. E daí a E você vai escolher o número de números de 1 a 4, e vai ver quantas vezes o número que você escolheu caiu. Tá. Tá? Tem que aumentar aqui. A professora, sem óculos, com óculos já não ajuda, né? Sem óculos já não ajuda. Ok. E matemática? Alguém? A boa, vocês conseguiram? Sim. Tá dando um belê aí com alguém, você tá com o som da professora escutando de novo. É da Taita? Acho que a Taita tá com o som desligado. A Taita tá com o som ligado. Era, era a Taita. Ok. Na 2, então, que aí o professor ia lançar os dois dados ao mesmo tempo. Só que como a gente não tá em sala, vocês vão poder fazer... Vocês não têm dois dados cada um. Então, essa atividade vocês vão poder pegar e fazer um outro dado e fazer a mesma numeração. Pra daí vocês conseguirem fazer essa. E como a professora vai conseguir fazer com vocês, o material que a professora deixou na escola pra poder fazer a cópia das respostas, aí a professora não tá com a versão da professora aqui. mas vocês podem fazer mais um dado pra poder fazer a atividade 2. A 2, a A e a B. A 2, a A e a B. E daí vocês vão jogar os dois dados, vão ver o número que ficou pra baixo e vão somar. A 3, aí de novo, seria o professor lançando os dados, que no caso, como vocês vão fazer outro dado, vocês vão jogar também no papel da professora, ou pede para os familiares aí jogarem com vocês, ok? Pronto, professora. Calma aí, eu não tô conseguindo te escutar direito, Rafa. O som tá bem ruim. Pronto. Pronto, agora melhorou. Pronto. Fala. A mesma pirâmide com a base quadrada? Com a base triangular. Sim, mas é a mesma? Tem que fazer na B? Aham, a mesma. Professora. Fala. Fala, meu Deus. O que é, prof? Pode falar. No material de apoio não tem a pirâmide com base triangular. Vocês já tinham feito ela. Ela era com a base quadrada? Sim, no material de apoio não tem a base quadrada. Ah, era pra ser com a base triangular. Então, daí vocês vão fazer as duas. Então, a gente vai fazer a questão 1 também com a pirâmide de base triangular? Aham. Ok. E daí vocês vão ter dois desses, que vão substituir o dado, e daí vocês vão usar ele pra fazer o número 2 e o número 3. Ok. Tá? Pronto. Oi. Mas aqui, ó. Tinha essa portinha, esse, e essa aqui, ó. Aí a gente vai ter que jogar isso aí. É que eu tava falando pro Matheus agora. Eu achei que fosse a base triangular. Então, vocês vão ter que fazer com essa imagem aqui. Deixa só eu ligar o outro computador aqui, e daí eu mostro pra vocês qual vai ser a base. Então, tô feliz. Eu vou ter que fazer com essa imagem aqui, gente. Pera aí, só um pouquinho. Ela vai ser a planificação da atividade. Então, vocês vão pegar num papel e vão desenhar isso aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Professora. Fale. Eu tava lendo aqui as questões da 50, agora fiquei um pouco confuso. Esse segundo dado é pra ser a pirâmide de base quadrada? Não, todos eles com a base triangular. Ah, entendi. E aí, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão ter que cortar um papel que ele vai tá marcado assim. Onde aqui vai ser a base e aqui vai ser uma de cada outra face. Então, vocês vão fazer dois... Tem a imagem pronta na internet. Então, dá pra fazer mais fácil. Se vocês... Quem conseguir imprimir, pode fazer. Ou então, pode desenhar com uma régua. Não esqueçam de fazer o seguinte. Vocês vão ter a forma, né? Aqui. Só que pra cada um deles, vocês vão ter que deixar uma beiradinha pra conseguir colar ela e montar o quadradinho. Que vai ser esse quadradinho aqui que a prof vai mostrar pra vocês. Aqui, ó. Onde a prof tá mostrando que tem uma lateralzinha. Vocês vão deixar essa lateralzinha pra poder cortar e colar. Tá? Beleza. Beleza. Deixa eu deixar o meu mouse que tá mexendo com o outro. Ok. E daí, ali das atividades, vocês já conseguiram fazer? Eu já. Eu já. Na página 51, na página 52. Eu fiz tudo. Eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo. Tá. Eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo. Ok. Então, vocês, conforme forem fazendo, vão anotando as dúvidas, assim como tava hoje. Já tá prontinho a dúvida e a própria ajuda. Em matemática, mais alguma dúvida? Sim. Então, na 50 e... Na E não é intensivo. Na 50 e... 6, Rafa. Isso. Tá. Tô chegando lá. 74, 75, 76. Então... C, C, D e N. Então, vamos relem a questão ali, pra gente poder visualizar. Sobre gráficos e tabela, né? Então, um pouquinho. Deixa só a Rafa com o som ligado. E depois, aí, se tiver dúvida, a gente pergunta de novo, tá? Então, os cubos mágicos são os itens mais vendidos por uma fábrica de brinquedos de madeira. No gráfico de barras a seguir, está registrado a produção e a venda desses brinquedos nos quatro últimos meses do ano passado. Então, vocês têm aqui o gráfico, a tabelinha ali, o gráfico direitinho, mostrando quanto eles produziram e quanto eles venderam, certo? E aí, a questão lá, a pergunta é a seguinte. Em que mês que ocorreu a maior produção? E aí, vocês teriam que ver que o produção está em roxo, né? Daí, vocês veriam qual mês que mais produziu. Onde... qual mês que a barrinha roxa está maior. E quantos cubos mágicos foram vendidos em setembro também? Aí, vocês vão estar olhando a barra amarela de setembro. AC. Quantos cubos mágicos foram produzidos, mas não foram vendidos em novembro? Então, Rafa, é assim, ó. Você pode ver que tem, em novembro, tem uma barra, a barra roxa, que é a de produção, foi de sete mil e quinhentos e noventa. E desses sete mil e quinhentos e noventa, eles só venderam sete mil e oitenta e nove. E como é que você vai ver essa diferença, Rafa? Através de uma conta de subtração. Você vai pegar o valor da quantidade de cubos produzidos e vai retirar, ou seja, subtrair, o valor de cubos que foram vendidos. E daí, vai sobrar a quantidade de cubos que foram feitos a mais e não foram vendidos. Essa na C. Na D, qual foi a diferença entre a produção e a venda de cubos mágicos no mês de outubro? É a mesma coisa que na A de cima, que é a C. Também vai ser por meio de uma subtração. Só que daí vocês vão estar usando o mês de outubro como referência. As duas quantidades, a de produção e a de venda. E aí, os cubos mágicos são embalados em caixas com capacidade para 25 cubos cada. Então, quantas caixas foram necessárias para embalar a produção de dezembro? O que você vai fazer aqui? Vocês vão pegar, vão ver que em cada caixa onde são colocados os cubos, cabem 25 cubos. E aí, vocês vão ver primeiro o que foi feito. Quantos cubos foram produzidos? E vão dividir pela quantidade de cubos que cabem em cada caixa. Então, se cabe 25 em cada caixa, então vocês vão pegar o seguinte. O valor do que foi produzido, que foi 8.550, e dividir pela quantidade que cabe em caixa, que é 25. Então, vai ficar, a conta vai ser 8.550 dividido por 25. Conseguiram acompanhar? Show de bola. Mais alguma dúvida de matemática? Anota aí, depois responde. Não tem nada. Alguém mais tem? Não. Eu não. Tá. Acabou de matemática a dúvida? Sim. Língua portuguesa. Temos dúvidas? Não. Tá. De língua portuguesa, essa semana vai ser produção textual, né, gente? Tem vários tipos de texto. Ela vai ser produção e transformação de um tipo de texto em outro. Fala, Rafa. 54? Aham. Tá pegando lá, só um pouquinho. Opa, cheguei aqui. Ah, então, essa atividade é a atividade que a professora encaminhou, só fazendo o seguinte, eu pedi para que vocês fizessem de uma maneira diferente essa atividade. Eu passei para vocês cinco lendas, eu passei para vocês cinco lendas, cinco ou seis? Cinco, né? Passei para vocês cinco lendas. E aí vocês vão fazer a transformação dessas lendas da seguinte maneira. Vocês vão escolher uma para estar transformando ela de prosa para verso. O que significa isso? Que vocês têm ela ali na historinha contada, porém vocês vão transformar ela em um poema, em uma poesia. Vão estar pegando a história e vão contar como se fosse um poema. Ou seja, com mais rimas, com as frases mais curtas, organizadas uma embaixo da outra. E a outra, eu pedi para vocês transformarem uma outra lenda daquelas que vocês escolhessem em uma história em quadrinho. Que vocês já tinham a da Yara, em história... Da Yara não, vocês tinham a historinha da Mônica ali, e vocês tinham a história em quadrinho. E vocês vão fazer a mesma coisa, só que com uma lenda que vocês escolherem daquelas que a professora enviou. Então vocês vão pegar uma daquelas, vão transformar em poema, e vão escolher outra para transformar em história em quadrinho. Entendi. Oi, Rafa, tá sendo muito ruim de te escutar de novo, Rafa. Calma aí. Calma aí. Agora tá melhor. Ai, meu irmão tá copiando com os outros. Vem pra deixar ele um pouquinho mais próximo de ti. Pode perguntar agora, Rafa. Pode perguntar agora, Rafa. A gente vai ter que... A história inteira, mas... É, vai fazer a história, não precisa copiar. Você pode usar a sua imaginação para deixar a história mais divertida, por exemplo, ou para deixar a história mais apavorante. Não precisa ser copiada daquela que a prof mandou. Você só vai organizar ela em uma história em quadrinho. Segue a mesma sequência, contando a história dele. Porém, pode ser mais engraçada. Por exemplo, a do saci. A do saci pode acontecer várias coisas porque ele é um travesso. Então, ele faz várias brincadeiras. Então, poderia, no caso, retratar uma das brincadeiras do saci na história em quadrinho. E na história em quadrinho, a gente pode ensinar aqui, pegar as partes que é mais emocionantes? Claro. Pode. Não esqueçam de deixar bem colorido. Prestem muita atenção na ortografia, no uso dos balões, no uso da pontuação, tá? No enredo da história, para ela ser uma história, não ser só um monte de quadrinho desconexo. Então, prestem atenção para ela ficar uma história bacana. Pensem que vocês são o Maurício de Souza e que vocês estão fazendo uma história para vender. Vocês têm que querer ler a história de vocês, porque daí ela vai ficar bem bacana. O Pro, você mandou no grupo? Oi? Você mandou no grupo do quinto ano? O quê? As historinhas. As lendas. Não, eu mandei no arquivo lá que estava na escola e mandei na atividade pela plataforma. Ô, professora, qual plataforma você mandou? Oi? Eu não achei a sua historinha. Ai, ai, ai. Deixa eu olhar aqui. Professora. Não mandei ela. Só um pouquinho. Fala, Matheus. Eu quero saber de uma coisa. Ah, na minha história em quadrinho, eu não mudei nada. Eu só mudei algumas palavras, tipo, pra eu ou sou. Eu só... Mas o resto eu copiei em toda a história que você tinha botado lá. E qual foi a história que você escolheu? A da Cuca. Tá. Eu posso ler meu poema? Pode sim. Deixa o microfone, desconecta o microfone, pra gente escutar o poema do Matheus. O saci é um menininho negrinho, que apronta nas fazendas, enrola o rabo dos cavalos e a zé dos leites. Se esconde em redemoinhos e apronta com muita gente. Gostei. Ó, gente, a história em quadrinho tá ali, hein? Eu botei na atividade da plataforma. A prof tava conferindo aqui, tá. Gostei do seu poema. Gostei do seu poema. Mas o negócio que você botou é que quem tá fazendo pela online, né? Não, o do material tá lá na tela também. Eu vou perguntar depois que ela recebeu o negócio da porta-popa. Ela tá, a prof botou ela nos dois. É que ele, assim, ó, ele vai tá lá como atividade de lendas, e daí você vai ter que ler a atividade, vai ler o que tá escrito na atividade, e embaixo vão estar as lendas, que a prof passou pra vocês. E aí, a Rafa saiu da reunião. Daqui a pouco ela volta. Tá. Sobre essa atividade de língua portuguesa, tá ok? Sim. Beleza. E ciências? Ciências, teve gente que não entendeu o que era pra fazer juntinho, mas é pra fazer um trabalho de concentração sobre os problemas da alimentação, em relação à obesidade e à desnutrição. Que consequências que podem ter, assim. Então, a gente já tinha conversado um pouco, então agora é a hora de produzir o material. O que que vocês falariam que afeta, que pode levar à obesidade ou à desnutrição? O que que a alimentação tem a ver com isso? Aí vocês vão fazer, pode ser no caderno de desenho, pode ser no caderno de, numa folha branca, pode ser no caderno de ciências. Só não esqueçam de enviar pra professora pela plataforma, ok? Tá, não esqueçam de votar de novo, Rafa. Pronto. Oi? No de ciências, o trabalho aí vai ter que fazer uma coisa pra gente desenhar. Fazer uma campanha pode ter desenho, pode ser uma frase bem colorida, bem ilustrada. Ai, quem tá falando sobre isso? Oi? Tipo, falando pra se cuidar. É, falando pra se cuidar e por que tem que cuidar da alimentação. Tipo, fala sobre os perigos da desnutrição e os perigos da obesidade também. Ah, entendi. Ah, esse eu consegui fazer pra você. Que bom. Então, se eu fizer isso, aí é mais produção. Então, o que story? Professora. Palmas. Antes de sair de ciências, eu tô com uma dúvida. Esse negócio que eu tenho que fazer é meio, é da nova atividade de ciências? Isso. Ah, sim, dí. Entendeu? Sim. Rafainha, puxa o celular mais pra perto de ti de novo. Fala. Eu não entendi, é, nas avaliações de ciências. Não entendeu as avaliações de ciências? Isso. Não dá escolha de se aproximar de semana que vem. O material das avaliações serão todos pra semana que vem, tá, Rafa? Primeiro, vamos tirar todas as dúvidas possíveis, pra depois a gente ver o que falta pra vocês fazerem a avaliação bem tranquila. Beleza? E, vamos lá então, história. O que que, tem alguma dificuldade em história? Não. Meu Deus. Não acredito que vocês já estão super atentos a Chum e Cuxa aí. Vocês já sabem tudo sobre eles? Ô, professora, eu tenho uma dúvida aqui. Fala, Thay. É lá na página 26 de história, é a 2. Eu não consegui... Ah, eu botei egiptologia. E daí, aqui, meus quadradinhos, não cabia egiptologia. Página 26? Qual a letrinha? É a... É a letra A, né? É a letra A, né? Aham. Eu não consegui colocar a letra A. Não deu também no meu? Não cabe? Eu botei egiptologia e não cabe. Vocês escreveram egiptologia com I depois do P? Não. Não. P mudo? É P mudo, hein? É egiptologia. Eu vou colocar o que eu tinha botado. E, G, I, T, T, O, D, O, I, G, A, I. E não cabe? Falta um quadradinho. Falta um quadradinho. Verdade. A palavra está escrita certa, porém, na hora de colocar no quadradinho, fica sem o nome. Não cabe. Então, pronto, vocês estão certos, a gente está faltando um quadrado, tá? Eu estava aqui fazendo com o meu irmão e eu disse que o pai... A resposta de vocês está certa, não se preocupe que é na bolsa, porque está faltando um quadrado. Tá bom, então. E aí, mais alguma? Só um pouquinho. Pessoal, desliguem todos os sons, deixa só a Rafa, para escutar direitinho da Rafa. Tá bom. Fala de novo, Rafa. Ó, Prão. Na A, não ia caber mesmo assim, por causa que na B, e na M, e aí na A ia cair mesmo assim errado. Tá faltando o quadradinho, e daí teria que tirar o O do Tô-logia. Não, aqui, ó. Calma aí. Olha aqui, ó. Eu vou tentar mostrar. Ó, Epi-Tô-logia aqui, ó. Ui. Aham, a prof vai bater uma foto de como está a resposta aqui, para vocês verem como é que ficou, tá? Vou ver se vou conseguir pegar. Tá. Agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu não sei se vai dar de ver direitinho. Vocês conseguem ver ali? Tá dando reflexo, Três. É, tá dando reflexo do... É da própria tela do computador. Mas fica assim, ó. O Egiptologia, deixa a profissão letrar para vocês para encaixar o restante. Fica E, G, I, P, T, L, O, G, I, A. Beleza. Sobe um pouquinho. Que a prof está vendo as perguntas. Não estou vendo a palavra cruzada. Sobe, sobe mais a pochila. Mais um pouquinho. Agora, bota a câmera do celular mais para a esquerda. Mais para baixo um pouquinho. Isso. Bem isso, Rafa. Mas não precisa de quadrinho agora. Então, agora não. Porque a gente tirou uma letra. Ah, tá. Comemos uma letra. Ok. Em história, mais dúvidas? Eu estou com minha dúvida, prof. Fala, Matheus. Eu não estou entendendo nada que vocês estão dizendo porque ainda não fiz histórias. A gente está lá na página 26 de história. Vai lá porque daí você já consegue responder direitinho. Entendi. E daí na hora de falar você vai entender o que a gente estava falando. É a página 26? Isso. Lá a palavra cruzada. É que assim, ó, Matheus. A resposta da letra A é a seguinte. A ciência que estuda o Egito antigo é chamada de egiptologia. Mas só que ele tem que tirar o O porque eu tenho muito quadradinho? Isso. Aí você tira o O do tologia, tá? Aí ela fica assim, ó. E, G, I. E, G, I. P, T, L. P, T, L. Isso. P, T, L. O, G, I, I, A. O, G, I, A. Valeu. Exatamente. Ô, professora, você não vai corrigir o que todos nós falamos? Botamos? Faz. Você vai corrigir o que todos nós falamos? A prof. vai mandar para vocês, quando finalizar a semana, as respostas. Mas, assim, a dúvida era porque não estava cabendo a Egito antigo, né? Tá. Não dá para fazer... Essa aí é bem rápida para a gente responder. A era um grupo de governantes que foram construídas em diversos países africanos. As o quê, gente? Pirâmides. As pirâmides. Isso aí. A língua de Egito Antigo, outros reinos se desenvolveram próximo ao rio? Nilo. Nilo. Ok. D. Divindades egípcias eram cultuadas nos reinos de Cuxi de? Achum. Achum. Perfeito. E, a letra E. E, a letra E, as cidades de Meroé e de Napata foram capitais do reino de Cuxi. É que eu apaguei um pouquinho, daí eu não estava entendendo o que parecia. A professora, a E é qual? A E é Napata. Nipata? Napata. Ah, tá. Valeu. Não. Não. Tema! 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 Gente, temos pouquíssimo tempo agora, hein? Tema! 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 E, A B? Pirâmide. 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 Tema! Ok! Isso é bem. Gente, em artes Vocês tinham um textinho Que ele vai ser Muito convivado Para a avaliação de vocês Então vejam ele com bastante Um texto antiprof O que? O texto de artes Que está na plataforma E que o pessoal que pegou na escola Recebeu o texto Ganham ele muito bem Para quando vocês forem resolver A avaliação de vocês A gente trabalhou Tá? 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 Em artes vocês Estão trabalhando teatro surrealista, né? Teve gente que não conseguiu chegar lá ainda Mas não tem problema Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar a arte para o final da semana E para a sexta-feira E agora vocês têm Cinco minutos para fazer perguntas Que não subiram o trem Desliga Vida o som Levanta a mão Que o prof. de Esquim Vai falar Para fazer perguntas E aí você vai pensar num enredo A sinopse Que vocês viram em língua portuguesa Ela é um resumo Da história Sem muito detalhe Para que as pessoas fiquem com vontade De ver a história E falem das coisas mais interessantes Que o prof. de Esquim Porém com um ar de mistério Porque daí a pessoa vai querer saber O que é Mas você não vai ter contado a história toda Escolhe o filme aí rapidinho Escolhe o filme rapidinho Calma aí São todos Gente O som de todo mundo está ligado Não está dando desculpa direito Tem muito barulho Atrás de vocês Vou tirar Tá, agora ficou só a minha Rafa Ah, mas escolhe rapidinho O nome do filme Para que a professora lê esse nó Deixa eu ver um que gosta Que eu tenho visto Ai, tá Então, a história Todo mundo entendeu Eu já Pode ser, gente, o quarto Eu vou ler para vocês A sinopse do filme Desliga o som só para escutar a prof O aniversário do garoto Wendy Está chegando E seus brinquedos ficam nervosos Temendo que ele ganhe novos brinquedos Que possam substituí-los Liderados pelo cowboy Wood O brinquedo predileto de Wendy Eles recebem Buzz Lightyear O boneco de um patrulheiro espacial Que logo passa a receber mais atenção do garoto Com ciúmes Wood tenta ensiná-lo uma lição Mas Buzz cai pela janela E é o início da aventura de um cowboy Que precisa resgatar Buzz Para limpar a sua barra com os outros brinquedos Então, isso é uma sinopse Ela fala Ela conta um pedacinho da história Não com detalhes Mas para as pessoas ficarem com vontade de ver E é isso que vocês vão pensar num teatro E daí vão escrever a sinopse Para o teatro de vocês Ou seja, é contar a história Bem curta, bem resumida Para poder e fazer com que os outros Queiram ler e queiram ver a história de vocês Entendi Tá E o nosso tempo acabou Professora Vai, pergunta rapidão Não, o que é? Oi? Professora O teatro que a gente vai fazer na escola A gente vai ter que fazer uma sinopse? Vai Ok Aí vocês vão ler essa sinopse Para a gente começar a fazer a apresentação Tem um minutinho Fala de novo, Rafa Mais perto do celular Não consegui focar na tua voz Não É É É Cinema Cena Equipe cena vai ser assim, ó Vocês vão ter que pensar Em pessoas que vão fazer parte do teatro de vocês Vão ter que pensar Em pessoas que cuidariam Ou cuidariam da música Uma pessoa Que seria responsável por Pensionar vocês para gravar E uma pessoa Responsável pela roupa E uma pessoa Responsável pela cena Que é para ver se está Com a cena Para que vocês Vai ser assim Vocês vão fazer a sinopse Beleza E aí vocês vão Cada um vai contar a sinopse da sua história E daí a gente vai montar quatro equipes Na sala Com as sinopses que a turma inteira achou mais interessante E daí vai ser construído quatro apresentações E daí sim Vai dar para colocar os atores Vai dar para colocar a pessoa que organiza a cena Vai dar para fazer tudo isso Vai ser a pessoa que vai ser Trazer a música É por isso que tem que ser bem feitinho Bem pensadinho Tchau gente Não, 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 não Não, 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 não Aham Então Boa sorte Continuem As dúvidas Para a gente Durante as Associações Podem ir perguntando Para a professora E um bom trabalho Até mais Tchau Tchau prof Tchau Só ficou eu e a Ana Amiga 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 É só eu porquê aqui Sozinha Chegada Tchau 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 Tchau